Fala galera do canal, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Galera, antes de começar o vídeo, eu acho que vocês até imaginam onde eu devo estar de novo, né? Estamos aqui, ó, na loja DAC. E pra completar, olha quem está aqui. Aí, mais uma vez apareceu no vídeo. Estamos aí, ó. Estamos aí. Está prometendo aquela gravação, vai, hein? Vamos lá gravar. Olha o nosso amigo Carran aí. E aí galera, chegou muita coisa e novidade aqui na loja. Galera, corre pra Capadac, aqui em Friburgo, no prédio Mezanino, andar 4. Beleza? Então galera, vai curtindo, compartilhando, né? Pra gente ir se inscrever, né? Pra gente chegar e bater a meta dos mil inscritos. Galera, vim pegar um peixe aqui e depois da vinheta eu vou mostrar qual peixe que é pra vocês aí. Aí galera, já de cara, depois da vinheta eu já estou gravando direto pra vocês aqui. Aí, vim pegar um cardume de pacu, galera. Olha aí. Tem outro lá atrás, só quatro. Carran já pegou um aqui, já botou um sacolo. E eu vou botar esse cardume de pacu lá no meio lá, né? Como vocês viram no vídeo anterior aí, eu tenho um tronco lá grande. E eu acho que ia combinar muito esses quatro pacus aí lá naquele tronco nadando no meio. Não é primitivo não, galera. Mas eu acho que esse cardume aí vai dar um destaque no aquário, né? Vai ficar luxo. Fala comigo, João. O que você acha que vai ficar? Vai ficar luxo. O aquário já é top. Esse cardume então vai ficar maravilha, galera. Maravilha. Isso aí. Então galera, eu estou ansioso. O João também está ansioso. Para a gente ver o aquário já montado direitinho lá na casa, né? E tudo funcionando normal. Então galera, a gente vai estar pegando eles aqui agora. Vou levar, vou acrimatar. Vou estar soltando lá no aquário. Como vocês viram antes no vídeo anterior, está tudo improvisado. Mas mesmo assim eu vou mostrar eles lá no meu aquário lá para vocês. E depois no próximo vídeo, se Deus quiser, já é o aquário lá em casa, né, João? Puxa. Com tronco, com tudo montado. Deus quiser. E esses bichos nadando lá. Eu acho que vai ficar sensacional, galera. Então curte, compartilha, comenta aí. E vamos embora. Vamos lá acrimatar os bichão. Então rapaziada. Olha o cardume aí. Aí. O que vocês acharam? Está ainda acrimatando, galera. Que eu acabei de soltar, né? Sim. Está estabilizando o aquário, né? Aí até estabilizar vai demorar um dia aí, né? Para eles ficar tranquilo aí. Mas, ó. Ficou muito top, galera. Imagina esses bichos naquele tronco. Vai ficar muito top, galera. Top mesmo. Olha que top. Galera, esse aquário lá na minha nova casa. Eu vou mudar umas coisas. Aquela bota lá, ó. Eu vou botar uma camuflagem nela, né? Para ficar preto igual o fundo do aquário. Vou fazer um monte de coisa nesse aquário, galera. Vou inovar um monte de coisa aí. Iluminação nova. Chaveadora. Tronco aí novo. Leal, tipo, totalmente diferente, né? Do que era antes. Eu creio que vai ficar muito top, galera. Separa aí. Mas é isso aí. Olha só. Hoje o vídeo é especialmente com esse cardumezinho aí de Ipacu. Galera, meu aquário está um pouco sujo. Eu não fiz TPA ainda. Mas está valendo. Olha que top. Muito show, né, galera? Vamos ver como é que vai se comportar esse cardumezinho aí de Ipacu. Eu gostei, galera. Assim, né? Mas depois que o layout estiver montadinho direitinho, vai dar aquele visual top de cardume nadando junto aí, galera. Tem hora que eles ficam desmembrados. Vai dois para lá, dois para cá. Mas aí, ó. Aí. Os bichinhos são maneiros. Imagina esses bichinhos na luz correta da aquário. Vai ficar sensacional, galera. Muito top. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje é isso aí, né? Espero que vocês gostem, né? Comenta aí o que vocês acharam do cardumezinho aí, né? E espero em breve estar mostrando vocês esse aquário totalmente inovado aí. Beleza? Esse aqui é o maior. Eu não sei qual que é fêmea, qual que é macho, galera. Aqui no Ipacu é difícil. Quem souber aí, comenta. Pra gente também ficar sabendo. Mas é isso aí. Por enquanto, gostei demais, galera. Valeu. Valeu. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri